Olá pessoal do canal André Pedras Preciosas, estou aqui no Rio São Francisco, que é onde abriu a comporta aqui em Três Maria. Na última filmagem eu falei que a água ia chegar aos quiosques, e ó, chegou. E virou atração turística aqui na cidade, está toda a cidade lotada por causa disso aqui, ó. Essa água ficava bem longe daqui e agora está bem próxima ao quiosque. Fazia anos e anos que a prainha de Três Maria nunca chegou a água até aqui, ó. Está bem próxima a mim, agora o pessoal ali come um furitivo, bebe uma e já cai na água. Essa água ficava bem lá embaixo, nos outros vídeos aí do meu canal mais antigo, vocês podem reparar, fazer a comparação. E virou atração turística, a cidade está lotada por causa disso, porque o Rio São Francisco está lotado de água, porque muitas outras represas abrem e deságua aqui. Aquela árvore ali, ó, ficava gente fazendo piquenique nela, agora olha onde ela está, vendo água. E está muito cheio, e como está chovendo nas cidades vizinhas, as comportas das cidades vizinhas são abertas e deságua aqui, na barragem de Três Maria, onde a água vai renovando aí o Rio São Francisco. E na verdade, galera, é o tal negócio, fala que a chuva castiga, mas na verdade não castiga, é os governantes que não fazem as coisas certas e por isso a água vai destruindo aí as casas por não fazer as coisas certas. Mas é benção a chuva, por quê? Com isso o Rio São Francisco vai se renovando e a água vai chegando até nos lugares onde não tem. Então, assim, as pessoas falam, ah, está acontecendo isso, está destruindo a cidade, mas na verdade é o nosso governo que não dá assistência para quando a chuva vier comportar o volume de água. Mas que é lindo de se ver, olha para vocês verem aqui, mar de água doce. E o pessoal está aproveitando, está vindo gente de todo o país para ver isso aqui em Três Maria, porque é raro, olha ali, a água chegar até aqui. Há muitos e muitos anos atrás a água chegou até ali, no quiosque mesmo. Mas desde quando eu moro aqui nunca chegou nesse nível aqui, que está a água aqui. Então eu estou filmando para vocês entenderem que subiu mais ainda o Rio São Francisco. As comportas estão fechadas, por enquanto. Fecharam foi, se eu não me engano, faz uns quatro dias que ela está fechada. Mas aqui em Três Maria, igual eu disse, é muito difícil de chover. Mas se de repente chover nas cidades vizinhas e tiver as barragens muito cheias, eles são obrigados a abrir para a água chegar e vai vindo para cá e eles vão ter que abrir a comporta de novo. Está previsto para abrir, mas não sabe ainda o dia. Mas devido ao volume de água que está aqui, o Rio São Francisco, eles vão abrir essa comporta e vai encher mais ainda o Rio São Francisco. Mais para a semana que vem, sem ser essa semana, que essa semana eu estou um pouco bem ocupada. Mas na outra semana, quem sabe eu estou fazendo uma outra gravação, não desse local, mas de vários pontos do Rio São Francisco aí para vocês verem. Eu vou até ali na frente para vocês verem. Vamos dar uma voltinha aqui no quiosque. Ali é o quiosque, onde o pessoal vem aqui em Três Maria. Essa é a cidade onde eu moro. Faz uns seis anos que eu moro aqui, galera. Eu nunca vi a água chegar aqui, no calçadão. Primeira vez que eu estou vendo isso. E eu estou filmando aí para todos vocês, para vocês estarem acompanhando aí. E acabou virando, olha só, gente, lotado de pessoas, porque virou uma atração. O Rio São Francisco encheu, vira atração. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do quiosque aqui para vocês estarem vendo como que é grande. Lá é a aeronáutica daqui, lá naquele fundo, lá perto da montanha, onde tem a cascaza, é a marinha. E aqui, olha, o pessoal está se divertindo, a criançada aí se divertindo. Aqui tem várias atrações, tem banana, tem jet ski, o pessoal traz bastante coisa, viu? Olha só, aqui, galera, para quem não sabe, pode até acampar e não paga nada, até para acampar. Tem banheiro com chuveiro, tem tudo. Ali, olha, eram os chuveiros onde as pessoas tomavam banho, mas andavam muito. Olha aqui, aqui é o banana, ali jet ski, ali dá todo o suporte que as pessoas precisam para estar conhecendo aqui a cidade de Três Marias. E olha isso, galera, é diversão pura aqui em Três Marias. Eu quase não venho aqui porque eu moro aqui, então, para mim, o rio assim, para mim, não tem sentido, né, gente? Porque o meu negócio é garimpo. Mas olha aqui, ó, vou entrar aqui para vocês verem. O chuveiro está tudo debaixo d'água, olha aí. O chuveiro debaixo d'água. E, ó, está tendo ali pessoas de salva-vidas já, porque está tendo muita gente nadando, apesar que essa parte aqui é toda cimentada, não tem perigo. Até lá bem longe, dá aqui mais ou menos um quilômetro e meio de calçadão com esse cimento aqui, ó. Então, para vocês terem noção de onde a água estava e onde ela está. Está mais ou menos uns dois quilômetros andando até lá embaixo quando estava seco. Agora a água está aqui, ó, bem no quiosque, bem pertinho. Então, convido a todos vocês a conhecer Três Marias e dizer que o Rio São Francisco, graças a Deus, está se renovando. E com isso, trazendo vida, né, para muitas cidades aí que dependem desse rio para sobreviver. E, ó, é o mar de água doce, coisa mais linda. E eu vou ver se a semana que vem eu pego vários pontos do Rio São Francisco para a gente estar fazendo uma filmagem bacana aí para vocês. E é por causa disso também, galera, que o garimpo está fechado. Porque está muito perigoso o rio. Semana passada morreu um barqueiro, um pescador, foi jogar tarrafa no rio e tinha redemoinho. A tarrafa pegou o redemoinho, acabou chupando ele para dentro da água. Infelizmente, veio a obra por achar ele bem longe do local onde ele naufragou. Então, é todo cuidado. É bonito? É, mas o rio se torna muito perigoso. Igual as pessoas vêm aqui para a cidade, não tem noção que aqui a prainha, o lugar de nadar é aqui, ó. No calçadão, porque é todo cimento, tudo legal. Mas daquela parte para lá, gente, isso aqui é barro puro. Era tudo um barro vermelho seco. Mas com a água, está muito barro, lama para o lado de cá. Só que nessas barros, nessas lamas, tinha muitos buracos. Então, as pessoas vêm conhecer a cidade, mas não entendem o perigo que corre ao estar nadando em lugares assim onde não conhece. Porque isso aqui era um rebaixado de terra vermelha. Muitos lugares faziam picos de elevação, que de repente era ré, de repente caía. Então, com isso, as pessoas vão nadando, nadando, nadando e não estão vendo. Quando vai pegar, acontecem os acidentes. Então, toda precaução num rio é necessária. Mas, infelizmente, tem muita gente que brinca com água. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Estou meio parada, porque o garimpo está parado, realmente. Não tem como a gente estar fazendo... Eu posso estar filmando, fazendo vídeos aí de pedras, que eu tenho bastante em casa. Mas para garimpo está fechado, porque é na minha região, olha aí. É um mundaréu de água. Quando ela baixar, a gente volta, porque com isso, os rios se renovam, o cascalho se renova. A gente volta aí para o garimpo, ok? Espero que todos vocês aí tenham gostado. Deixe seu joinha, comentário, inscreva-se no canal. Vamos nessa, galera. Beijo, de André, pedras preciosas.